Olá, queridas! Boa noite! Cheguei! Cheguei chegando. Madu, onde é que tu estava? Madu estava passeando. Madu foi da bandinha, né? De vez em quando, Madu some. Madu dá uma bandinha. Madu vai ver coisa diferente. É bem assim. Aí cheguei, cheguei. Fui dar uma olhada. Gente, olha. Vocês foram lá na Silene? Gente, que geladeira, hein? Vocês viram a geladeira da Silene? Minha, onde é que a Silene vai botar tanta geladeira? Porque ela já ganhou duas. Essa daí, não sei se ela comprou, se ela ganhou. Não sei. Só sei que é linda. É geladeira de sonhos de muita gente, né? Mas aquela ali come um pelo braço, na luz. Mas não sei se luz lá é cara também, né? Mas é linda, muito linda. Olha, parabéns. Tenha sido ganha, tenha sido comprada. Parabéns. Não deixa de ser uma conquista linda e maravilhosa. Fui dar uma voltinha na Rorô. Gente, eu tenho que... Quando eu digo pra vocês que quando é pra meter o pau, eu meto. E quando é pra elogiar, eu elogio. Rorô hoje fez uma... Fez assim, ó. Um salgadinho pra ela almoçar com uma amiga dela. Menina do céu. Eu fiquei, eu, comendo um cachorro quente. Agora, de noite, fiz cachorro quente. Pra todo mundo. Quem quiser comer, que come. Quem não quiser, que faça outra coisa pra você. É bem assim. Aí, Rorô fez... Tava fazendo umas coisas bem gostosas. Tô contente. Rorô está trabalhando na política. Assim, ó. De, né? Rolar bandeirinha. Tá bom? Tá legal. Até que, enfim. Alguém está trabalhando. Ô, Rorô. Faça uns vídeos lá, né? Fazendo a panfletagem. Coisa boa. É panfletagem. É... É... Como é que se diz? É você fazer negócio de eleição. Trabalhar pros eleitores aí da cidadezinha pequena, né? A gente ganha bem. Nunca fiz isso, não. Mas já vi muito quando eu ia viajar. Quando eu morava no Ceará, que é lá pro interior, né? Lá da cidade do meu pai e da minha mãe, né? E na época de eleição, minha família toda é metida com esse negócio de eleição, de vereador, de prefeito. Meu padrinho era prefeito de Cariré. Não me lembro o nome dele, mas era prefeito. Eu sei que minha família, a família Barros, né? A família Barros. Porque antes de ter o casal era Barros, né? E daí, assim, ó. A família Barros lá do Sobral, Cariré, Tapuio. Gente, é tudo metido na política. É bem assim, né? É... Pois é. E aí, minha gente, e aí? Gente, eu morro e não vejo tudo. Morro e não vejo tudo. A pessoa tá insistindo no tal do pix. É pix pra... Ai, porque eu soube que a... Como é que me chama? A coroca... Tá pensando em botar um pix. Então, eu já tô botando também. Agora, quem foi que falou? Presta que desculpa mais esfarrapada. É a desculpa mais esfarrapada que a pessoa tem de dizer. E a Madu, aquela senhora coroca, está pensando em botar. Então, eu tenho que botar também. Rapaz do céu. Olha. Pense. É... Ah, eu vi um comentário da Violeta de Paula. Olha a minha boca. Violeta de Paula. Sim. Dizendo que tem que calar a boca de Madu. Tem que calar... Minha filha, seja mulher, apareça. Você quer meu endereço? Sua amiga lá tem, viu? Vem aqui. Venha. Bote sua carinha aí. Essa cara linda, maravilhosa, cheia de prega. Vem, assim que nem a minha. Tá pior do que a minha. Gente, tá pior do que a minha. Ela, ó, aqui... Já me disseram até... Vocês conhecem a... Aquela... Aquela... Não sei o que, Nadir? Da igreja? Dizem que é ela. Né? A pastora Nadir. Dizem que é a tal da Violeta de Paula. Eu já tô achando que deve ser mesmo, né? Não vou mais chamar de Violeta de Paula. É a pastora Nadir. Nadir de Paula. Tá bom? É bem assim. Minha filha, pra você calar minha boca... Olha... Pra você calar minha boca... Tezé. Viu? Tezé. Vá sofrendo. Sofra, minha filha. Sofra. Viu? Sofra. Em vez de você tá se incomodando com a vidinha de maduzinha, né? Mande um pix. Mande um pix pro seu amigo. Porque sua amiga lá precisou, sim, precisou de comprar umas coisinhas pra neta dela. Você não mandou uma agulha. A menina fez 15 anos agora. Não mandaram um presentinho. Não mandaram um presente. Aí vem a avó também da criatura lá do Paraná. Aí vai, porque peça mesmo o pix. Deixa ele pedir. Pode ser... Criatura, manda um pix pra ele. Porque há um tempo atrás, né, essa mesma pessoa tava pedindo um play pix pra mandar a conta dele. Manda a sua conta que eu vou... Não sabia a criatura que a conta do cara tava lá, na descrição do vídeo, né? Manda a sua conta que eu vou te mandar um pix. Pô, mande, pô. Coitado do Galdério. O Galdério tá assim que eu vou te contar aqui uma coisa. Olha, nem minhoca pra zisca não tá achando. O negócio tá brabo. O negócio tá feio. O negócio tá feio, né? Mas quem manda se misturar com farelos? Né? Quem se mistura com porcos, farelos come. No dia que... É... No dia que passar pro lado de cá, pro lado da malvada, Madu, do malvado Francisco Vimones, do malvado Alex Silva, tem uma certeza absoluta. Olha, vai ganhar pix. Sabe assim, ó, a torta e a direita. Por quê? Porque Madu vai ajudar. Madu ajuda. Mas, se você for se meter com quem, né? Fique, então. Sofra mais um pouquinho, né? Vimones sofreu, sofreu. Olha, bateu palma pro Vimones. Vimones, menina, era de madrugada botando... E o coitado do Vimones ali, ó. Não saía do lugar. Olha, Vimones, Vimones, que saiu da tropa, olha o vigor do Vimones. Olha a alegria. Mas, se você, meu amigo, continuar, olha, com essas caraminguá, Presta atenção, presta atenção. Olha, quando você tiver 300 visualizações, olha o tanto de like. Aqueles likes ali são as pessoas que realmente estão lhe assistindo. Então, aí você pede, você que deu like no meu canal, no meu vídeo, me mande um pix, pode ser dois reais, cinco reais, tudo, olha, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Por mim, ah, mas tu mostrou duas bicicletas bonitas. Mas não é a mesma que tu mostrou a vez que tava toda escoiabada. Gente, uma bicicleta daquelas ali, bom, se vender as duas, já dá uns 500 pila. Já dá uns 500 pila. Já dá pra pagar água, luz, gaste, telefone, internet e ainda sobra. Ainda sobra pra comprar anzol, pra pescar. É bem assim. Gente, aqui no Rio Grande do Sul, né, existe, existe, é... Muito homem arriado, viu? Muito. Não todos. Não quero, olha, olha, presta atenção. Presta atenção, meus gaudérios aí. Não todos. Tem muito homem trabalhador, aquele assim, ó, aqui. Mas tem uns que, olha, só presta pra comer mumu. É, come mumu pra poder mamar deitado. É desse jeito, né? É desse jeito. Olha, serviço de pedreiro é o que mais tem. Gente, é o que mais tem. Agora é esperar as eleições pra poder arrumar um emprego, pra poder sustentar a casa, sustentar a mulher. Eu nunca vi disso. Como é que vai passar o Natal? Como é que vai vir o Papai Noel? Me conte. Olha, eu tenho pena. Olha, ô, criatura aí. Eu já tô até com um brilhante querendo te ajudar. Já tá morrendo de pena de ti. Eu vou falar pra ela te mandar, assim, uns cem pila. Eu vou te pedir, eu vou pedir. Mas tu vai dizer, tu vai falar que é um brilhante de madu que mandou uns cem reais. Porque se tu não falar, eu falo e ainda mando ela sustar. Tu susta. Faz de conta que tu não mandou. Pra dar nos dedos dessas mequetrefe que tão aí. Eu achei bom aquela resposta que tu deu pra criatura. Olha, aquela criatura que botou um comentário aí no teu canal, dizendo que tu tem que fazer assim e assado, é assim que ela quer. Ela quer mandar nos vídeos, ela quer mandar nos canais. E quem não obedecer a ela, quem não obedecer a ela, ela esculacha, ela esculhama, né? Ela esculhama. Presta atenção no canal da amiga dela, não mandem nem desanda. Porque ela tá lá, tá no comando. Quando não é na escrita, é no telefone, né? E a criatura tá ali, ó. Acreditando que... Acreditando que é amiga. Aí é muita amiga, é muita amiga. Rapaz do céu. Olha, vou contar uma coisa. Vou ser sincera. Quem se meter com aquela... Com a pastora Nadia de Paula, é atraso certo. É um atraso certo. Presta atenção. Tá achando bom esses comentarinhos mequetrefe. Não se contente com pouco não, meu Deus do céu. Olha, não vá com o negócio de bajular ninguém. Porque eu nunca vi alguém crescer na vida bajulando. O bajulador, o puxa-saco, só leva a perna na bunda. Pense. Pense, vá dormir com essa hoje. Minha gente, olha, eu nunca fui de bajuladinha. Nunca. E os que eu... Todos os bajulador que eu vi, tudo levou o pé na bunda. Tudo. Aí, porque eu vou falar do William... Vou falar só coisa boa. Vai lá e veja. Só as coisas boas. Hoje, por exemplo, vai cair raio, trovão e trovoada. Ele pegou o carrinho, encheu de areia. Queimadu ontem fez um vídeo e disse. Como é que a pessoa tem pressa de fazer uma casa e não levanta um tijolo? Hoje, ele encheu o carrinho de areia e levou até a área. Levou até a área. Mas também foi só aquilo, né? Aí, já deixou ali no Alpende e já olhou pro trabalhador dele lá e já disse. Pois é, agora tá pronto. Aí, quando apareceu, já foi o cimento todo pronto. Tu acha que foi ele? Não foi, criatura. Não foi, criatura. Não foi. Aqui. Ai, porque eu vou falar do Heraldo. A única coisa que tu vai falar do Heraldo Colatino é pescaria, é pescaria, é pescaria, é peixe, é peixe, é pescaria. É cove. É isso. É isso. Marcelino. Marcelino agora é plantando batata e contando boi. Marcelino planta batata e vai contar boi. É bem assim. Rorrou. Rorrou agora. Botou aquele restaurante que não deu muito. Não comei isso. Foi tudo. Armei uma maravilha, como ela diz. Armei uma maravilha, né? Mas aí foi só ali. Só naqueles dias. Porque nem todo mundo tem dinheiro pra estar em restaurante. Foi muito bem. Agora tá lá. Panfleteando pros deputados, pros vereadores, pros senadores. Tá trabalhando. Tá trabalhando, né? Silene, Silene. Silene, Gabriel e Rubinha. Se você achar alguma coisa assim de muito interessante que tem pra elogiar. Ó, o Gabriel, marido de Rubinha, morava no Recife. Um lugar que tem emprego, que tem lugar pra estudar, pra fazer uma faculdade. Não. Foi se meter na Rainha Isabel. Fazer o quê? Canal de Youtube. Canal de Youtube. Canal de Youtube. Pô, muito bem. Rubinha inventou que fazer cachorro quente. Aí chegou uma hóspede na pousada de Silene. É uma procissão. É Simone, é Rubinha, é o Joãozinho, é o Gabriel. Vixe Maria. Olha, coitada da hóspede, eu acho que não tem assim minuto nenhum de sossego, de relax. Pois é. Se você achar alguma coisa diferente do que eu vejo, me conte. Me conte. Ó, vê no meu ouvido. Vem aqui nos comentários pra Maduzinha ir lá e dar uma olhada, viu? Mas semana que vem tem uma bomba. Olha, tem uma bomba. Vão precisar de advogados, viu? E mais uma vez, ô, como é, pastora, pastora Nadia de Paula. Vem aqui, cala minha boca, linda, maravilhosa. Nasce de novo, véia. Gente, a mulher é tão feia, é tão feia. Eu sei que eu não sou, tá, né? Eu sou, sou veinha, sou, né? Sou ajeitadinha. A mulher é feia. Se vocês verem ela, gente do céu. O Alex, o Alex, olha, descobriu. Descobriu a carapuça. Gente, não vou dizer como é que é, porque senão vocês vão dizer que é preconceito. Eu não sou preconceituosa, mas o bicho é feio, é feio. Tá bom, minha gente? É isso aí, viu? Vimões, um beijo. Gente, um abraço pra todos os aniversariantes do dia 23 de setembro. Aniversariantes da primavera, viu? Um beijo pra todos vocês. Um beijo, meus brilhantes. Bom final de sexta-feira. Fui até amanhã. Amanhã tem mais, viu? E olha o Pix! Em vez de dizer, olha o Bill, tem que dizer, olha o Pix! Tchau, gente!